Sabe, sabe, bem-vindo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós temos playlist, finalmente, vocês me pedem todo dia e aí eu dou uma enroladinha assim só pra dar aquela ansiedade, sabe? Mas eu trouxe hoje e a playlist de hoje é parte 3 de reggaetown, raga, dancehall, chame do que você quiser, playlist de música latina, sei lá, mas é essas músicas dançantes, avisando que todas as minhas playlists, vocês encontram as músicas que eu tô escutando, tudo no meu Spotify, que é Nicole Santos Prazeres, então quem quiser acompanhar o meu Spotify, só me acompanhar lá, sem erro, mas é isso, sem mais delongas, sem mais falação, bora começar essa playlist. Então vamos começar o primeiro som da playlist de hoje, chama Safari e é do J Balvin. A próxima é do Yandel, eu acho que assim é o nome dele, gente, vamos reparar não? E chama Encantadora. Ela tem algo que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla, yo que no creo en el amor, en su ego redondito caí, y me enamoré, finora, sinto cala me a calora, la veo bailando la de go sola, sola, quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y casadora. O próximo som é do Ozuna e chama Dile Que Tu Me Queres, e gente, eu amo essa música, eu tipo coloco bem alto assim no fone de ouvido e fico tipo lá no quarto. A próxima chama Roleta Russa e é do Kevin Roldan. Gente, o meu espanhol é uma beleza. Música A próxima chama Do It Like That. Essa próxima eu adoro pra dançar, adoro muito. E chama Despacito, tem o Daddy Yankee, o Luis não sei quem, essas pessoas aí. Música Essa próxima é do Nicky Jam e chama... É... É amante. Música Mais uma do J Balvin e essa chama Primeira Cita. Essa próxima se chama Tsunami, eu acho ela muito legal pra dançar e é do Day Storm. Gente, o Day Storm é um youtuber gringo muito da hora que ele também canta, então essa é a música dele. Música Por último, mas não menos importante, porque essa é muito boa, que é do Charlie Black e chama Girl You A Party Animal. Música Bom, então foi isso, eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Avisando, pode ser que esse vídeo tenha perdido um pouco da qualidade, porque eu contei pra vocês meu snap, meu instagram e tudo, que a minha câmera quebrou, mas não é por causa disso que eu vou parar de postar conteúdo, eu vou dar meu jeito, então por enquanto pode ser que os vídeos fiquem com uma qualidade um pouquinho menor, mas eu espero que vocês compreendam super, eu vou atrás de uma câmera o mais urgente que eu puder. Mas é isso, só queria dar esse recado pra vocês entenderem, e assim, eu quero saber de vocês, não fecha esse vídeo ainda, eu quero saber se vocês preferem esse tipo de playlist aqui, que é como eu fazia antigamente, ou se vocês preferem o jeito que eu tava fazendo agora, que era com a TV atrás. Contem aí nos comentários o que vocês preferem que eu preciso saber, porque é muito importante, se não eu volto a gravar assim ou eu continuo gravando com a TV atrás, só me contar. Então é isso, beijo, espero muito que vocês tenham gostado, desculpa que eu falei um pouquinho demais assim, mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo.